Ele chegou no Brasil no segundo semestre de 2019, bonito, tecnológico e muito polêmico. Eu estou falando dele, Chevrolet Onix Plus 2020. É galera, o motor 1.0 é surpreendente. Vou dar uma esticada aqui, a rua sem movimento. O torque do carro é muito forte para ser 1.0 e o carro é bem estável. Você pode sentir o torque nas costas. Carro bem esperto para o dia a dia, para fazer uma ultrapassagem. Ou até mesmo para fazer uma viagem de longa distância. Você pode ver também que a direção dele é bastante leve, bem confortável. Eu só esperava um pouco mais do acabamento. Aqui ele é todo plástico duro, mas não encontrei nenhuma rebarba. E aí pessoal, estamos fazendo aqui o teste de consumo. Andando tranquilamente, o carro está fazendo 15 km por litro. Galera, o sistema de Wi-Fi dele é bem simples. Vou até encostar o carro aqui. Ele tem aqui a central multimídia dele, bem rápida. Basta vir em Wi-Fi. Aqui está a senha já, você pode estar alterando aí. Vim com seu smartphone. E pesquisar. Que já vai aparecer o nome. Mais Chevrolet. E a senha, como está aqui, 1 a 8. Você vai colocar. Conectar. Pronto. Seu celular já está conectado no Wi-Fi do carro. Simples, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí, o que você achou do carro? Para ser um carro sedã automático, o consumo dele me surpreendeu, viu? Eu pensei que ia ser bem mais baixo, mas dessa vez eu fiquei de boca aberta com esse carro. É, porque estamos aqui na cidade, o carro está fazendo 11, 12, né? E o pedaço ali de estrada que a gente pegou, ele fez 15. A suspensão do carro está bem equilibrada, o câmbio não me decepcionou, troca de marcha rápida e queria saber a opinião do Vinícius, que está aqui atrás com a gente. Como ele trabalha na Chevrolet, qual que é o ponto negativo do carro? Falei a sua opinião, você tem alguma? O Orix Clube não tem nada de negativo, é um carro totalmente tecnológico, veio para movimentar o mercado, então é já um grande sucesso. É um carro que veio para surpreender. Exatamente, teve aquele problema do Rical, mas a Chevrolet já resolveu de todas as unidades que estava com problema. E o carro eu posso falar testado, aprovado, porque em questão de espaço, o carro tem espaço, porta-mala também é espaçoso, tem um ótimo acabamento e eu creio sim que é um ótimo custo-benefício para você que quer um carro compacto e de quatro portas sedã, que são poucos no mercado. Resumindo, é um carrão, né, Dan? Com certeza, isso aqui causa um estrago.